Senhoras e senhores, eu acabei de receber uma notícia Eu só estou esperando autorização Quero não, eu preciso divulgar Eu preciso mostrar para esse público que me assiste Olha, procura saber se pode tornar público, por favor Ih, rapaz Como é que é? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado Que ponto nós chegamos, que avacalhação É um papinho debochado, debochado Tá impactada Que ponto nós chegamos, que avacalhação Aham, sei Eu faço política há 50 anos Eu nunca fui chamado de mito Eu nunca fui chamado de mito na minha vida Ainda uma boa noite a todos Vamos em paz E o Senhor nos acompanhe Eu acho que é